Você não se acostumou com a distância Tô sabendo que você tem sofrido Só que já não é mais uma criança Não faz pirraça, volta comigo Eu também estou sentindo saudades Quanta falta você faz em meu viver Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer E agora me deixa Que é hora de voltar Quem ama, perdoa E eu quero te amar E agora você vai me dar seu carinho Me abraça e me faz beber Que é hora de voltar Quem ama, perdoa Não deixa essa mágoa ficar Eu quero te amar Você não se acostumou com a distância Tô sabendo que você tem sofrido Só que já não é mais uma criança Não faz pirraça, volta comigo Não faz pirraça, volta comigo Eu também estou sentindo saudades Quanta falta você faz em meu viver Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer Como vou me acostumar Não consigo te deixar Impossível te esquecer E agora me deixa Me deixa Que é hora de voltar Quem ama, perdoa E eu quero te amar E agora me deixa Me abraça e me faz delirar É hora de voltar Amigo, perdoa Tá bonito, gente Quem ama, perdoa Não deixe essa mágoa ficar Eu quero te amar Tá gostoso, tá gostoso E agora você vai me dar seu carinho E beijar Me abraça e me faz delirar É hora de voltar Quem ama, perdoa Eu quero te amar E agora a princesa me dá seu carinho Me abraça e me faz delirar